3 coisas importantes que não saem numa raspadinha 3 coisas importantes que não saem numa espalha E não dá-me joelho É que adeus com alegria Pois sobe a nossa pátria E da saúde da família Já agora o percebe Que os tropes põem no pau E que a perna dos banhos encalmados no rostão E até a volta a outra mare Desculpado no meu braço E até a volta a outra mare E até a volta a outra cura Toda a lenda que eu faço E a festa da tua madre E até a volta a outra bandete Fica! Essa é a volta de bota! Bota! Essa é a volta de bota! Não dá com o bota também! Funda bota de ti! É muito antes do meu, como o meu tesouro Transformou a tonha da vida, a dançar o trânsito Se não me enxerga no nosso trabalho, não me enxerga Não me enxerga no nosso trabalho, não me enxerga Como eu amarei, me enxerga, guardo o barco da mulher Eu te encontro com a honra, a honra, a honra, a honra É muito antes do meu, como o meu tesouro É muito antes do meu, como o meu tesouro É muito antes do meu, como o meu tesouro É muito antes do meu, como o meu tesouro É muito antes do meu, eu penso É muito antes do meu, como o meu tesouro Enquanto de meu tesouro cylinder É muito antes do O meu Esparso situations Ó, amo, amo